Fala aí galera, beleza? Ah, mais um dia aqui do GTA IV Uber Vamos lá pra mais um dia de serviço Hoje tamo aí no UberX Um pouco mais simples Tamo de ágile Ágile vermelhão Bonitão hein cara 1.4 Partiu trabalhar né cara Tamo com um jogo de roda bacaninha aí Vamo lá, vamo trabalhar que eu já tenho um cliente aí Pô, ficou bacana hein velho esse vermelho Bom, hoje tamo de UberX aí como eu falei né velho Carrinho, carrinho ret, um pouco mais simples Mas bacaninha hein Serviço de qualidade do mesmo jeito né cara Vamo lá buscar o cliente aí O cara tá lá em South, porra E pra quem não assistiu o vídeo passado Dá uma olhada aí na playlist Ou vai tá aí no final do vídeo Caramba, deixa eu passar logo aqui velho Nossa O pessoal tá lento Bom, a gente fez Uber Black e fizemos com o Corolão Corta a caminha por aqui Carro top velho Confiram lá hein Olha logo mano, o sinal tá verde, tá todo mundo parado Olha isso velho Esse cara é barbeiro hein Ah, esse trânsito de Liberty City Olha isso Bora cara Nossa, eu faço esse polvo mano, tá muito leve velho Ah mano, é lá no outro bairro, eu pensei que era aqui mesmo É em burro Lá, vamo nós pagar pedágio de novo Fazer o que né Olha o trânsito que já tá aqui na ponte velho Oh louco mano É carro fantasma velho, olha isso O cara saiu do chão Ai ai, coisas bizarras do GTA né cara O que só acontece aqui Bora povo, eu tô com medo de bater no meu carro né velho Olha o estado daquele Civic ali velho Meu Deus do céu Olha o Tacx também Tá uma beleza cara No vídeo passado com o Corolão também tivemos alguns problemas né velho Nada grave assim né velho Mas apenas alguns arranhões né Mano Cinco dólares, cinco conto mano Então pessoal, aqui no GTA IV eu vou tá fazendo assim tá Vai dependendo do carro Se for um carro mais luxuoso Ô taxista Caramba que fechado hein Se for um carro mais luxuoso Um sedã SUV É na categoria UB Black Carro mais simples assim Entra na categoria UBX Beleza Aí só por desavisado né mano No UBX Não tem coisas de cores né velho Ao contrário do UB Black Que o próprio nome já disse Tem que ser preto O UBX Não tem cor não cara Busu danadinho hein Passou no vermelho Vamos passar também cara Vamos passar também cara Que o cliente tá esperando né velho O que eu preciso de um rifle Não tem coisa de um Bom ligar o piscar alerta aqui Chegamos Ih mano Olha o cara do maluco velho Tudo de grave Vamos lá Vou levar Oh maluco Tomara que você não venha me assaltar não hein cara Que eu tô armado hein velho Tentar me assaltar aqui Vai dar ruim pra você velho Hehehe Olha o IML aí ó Olha pra onde você vai Hehehe Bom o cliente não tá com pressa né Então dá pra gente ir de boas Tem uns clientes aqui que Tão com pressa Aparece uma mensagenzinha Na verdade ele fala né cara Então a gente tem que ir um pouco ligeiro Não dá pra ficar parando no semáforo não Senão a gente não ganha nada na corrida Igual no vídeo passado né Opa Sem muito spoiler Fazer uma meia embreagem aqui Oh Oh Se a Júlia vermelha ficou bonita Opa O cara já pedi aí ó Hurry up O cara já pedi pra Pra eu me apressar um pouco hein Acho que eu perdi muito tempo parado no sinal né velho Não pode demorar muito O cliente pede né velho Oh já tamo chegando Opa Chegou brother Filho da manhã Tá vendo O cara não pagou Eu deixei o Baelic Enterprises I couldn't complete the fare Sorry This is not so good for Baelic Enterprises Call again if you want to help the family company Uh huh Oh o Roman não gostou Qual é maluco Cê tem que pagar cara Tá pensando o que cara Cê tá pensando o que malucão Cê vai pegar taques de graça cara Na verdade é o Uber Pensando o que véi Que manda é nóis no bagulho aqui hein Trouxa Vá essa daqui vai Maluco folgado véi Pega o Uber e não quer pagar Bom vamos nessa Uh a última Tá Vamo lá Tá vendo pessoal É isso que acontece Ligar pro Rama aí Pra pegar um próximo cliente aí Quem vai chamar o Uber E aí Kazen Você tem que pagar os carros que precisam pegar o Uber? Claro Você pode pegar o depo Se você promete fazer isso certo Eu já estou em um dos seus carros Eu vou coletá-los agora O Uber está em São Paulo Eles vão para a Boulevard Ok é aqui ó É aqui exatamente onde estamos hein Aqui na Boulevard Eu vou manobrar aqui mesmo véi Qual foi desse trânsito aqui cara Bora véi Time is money cara Precisamos ganhar dinheiro Pra pagar as contas Lá tomamos um prejuízo aqui né cara Na primeira corrida Vamos lá O cara está aqui nesse bairro Ou a mulher né Não sei Haja suspensão aqui pro carro Esse barra aqui é barra pesada cara Boa A PM aí Ok chegamos Ó é o irmão gêmeo do outro cara hein Vamos romper um pouco de trânsito Vamos lá Acho que ele vai para o mesmo endereço É certeza É certeza Opa Não deu na missão passada né Na corrida Vamos ver agora Bom não posso demorar muito no semáforo Ah shit Infelizmente né Tente ser o mais realista possível Porém a mod não permite né Fazer o que Senão a gente não ganha dinheiro véi Trabalhar de graça né véi Aí não né Chegamos Yeah Great stuff Ae mano valeu cara Dezoito dólares a corrida Boa Opa Essa ferro está cuidando Roman Eu realmente aprecio isso Cozinha Se você quiser trabalhar Você tem meu número Ok Nossa O parque parquezinho aqui tá cheio hein cara Vamos ver se eu consegue a próxima corrida aí Vamo lá pessoal Vamo pra área industrial hein É por aqui mesmo velho Vamo lá Partiu Buscar mais um cliente aí. 18 dólares, cara. Até que não foi tão ruim não, hein. Corrida foi perto. Carrinho bacana, cara. Ficou bonito, hein, com essas rodas aí. Não tá exagerado. Ficou bacana. Vermelhão. Oh, beleza. Olha isso, velho. Engavetamento aqui. Bora, cara. Eu não quero ser a próxima vítima aqui não, hein. Delegacia de polícia do bairro, da área aí, ó. O SAMU. Embora seja meio perigoso o bairro aqui, né, cara. Cheio de ladeira, buraco e tudo mais. Porém, tem todos os serviços de emergência, né, cara. Ali a gente tem a delegacia. O SAMU. E por aqui a gente tem o corpo de bombeiros. Logo aqui à minha esquerda. Aí, ó, o batalhão dos bombeiros. Aí, ó. E, mano, a gente vai no strip club, é? Não. Eita, velho. Passar devagarzinho aqui pra não danificar o carro, né, mano. Já estamos com uma roda de perfil baixo, né, mano. Passando esse tipo de terreno aqui é ou assim. Opa, pensei que era mulher aí, ó. Vamos lá. Vamos lá. Estou ficando velho aqui. Vamos lá. O gritinho do cara. Pô, eu nem vi o endereço, velho. Ah, chute! O Clube Triângulo. Vamos lá. Será que é aqui no bairro mesmo, velho? Estou trabalhando, meu amor. Essa coca é fanta, hein. Esse Rex é Lex. Zoeira, zoeira. Nada contra, nada contra, né, mano. Bota o cinto, cara. Não estou nem indo rápido, velho. Você já está gritando aí, cara. Ah, chute! Sentindo os 200 cavalos aqui com esse ave ali 1.4. Essa aqui não. Aí, ó. Enquanto isso, o taxista está de Chrysler ali, ó. 300C. Para não ficar de mimimi, né, velho. Ah, chute! Opa, foi mal, cara. Não, não. Apenas grudas, cara. Não está gritando. Ó, sabia que ele ia parar, velho. Depois do... Acho que foi o primeiro vídeo, cara. Peguei uma ladeira dessa, velho. Eu peguei o cara no ponto cego, né, mano. Eu dei uma rampada assim, sem querer, na ladeira. Eu não acredito, bom trabalho! Vim aqui para o aeroporto, né? Ver se arranjava algum passageiro, mas... Infelizmente, não tem mais missões disponíveis, tá? Então eu vou finalizando por aqui. Espero que vocês tenham curtido. Ó o Ronald, cara! Deixa eu ver o que é que ele quer. Tá, vai, vamo! Tá, vai, vamo! Vamos jogar Darts! Eu vou pegar você na próxima hora! Casas, isso é um maravilhoso! Até mais! Sai fora, mãe! Sai fora! Sai fora! Tá, vai, não sou ambulância, não, velho! A mãe é passando mal aqui! Tá! Bom, pessoal! Vamo lá, vai! O Roman não quer trabalhar, então vamo fazer um videozinho extra aí, né, velho! Vamo lá buscar ele aí! A gente dá um rolezinho, né, cara! Sair pra jogar dados, né? Fazer o quê, né? A empresa dele, né, velho! A empresa dele, né, velho! Bom, pelo menos deu pra fazer, acho que, duas corridas... Três, né? Uma falhou! Foi logo a primeira! As outras duas, se não me engano, acho que tem mais duas aí, deu certo, né? Uma ele ganhou quase 30 e a outra 18! Sai daí, mano! Tá maluco, cara! É piloto de Autorama, velho! Que fica nas duas faixas! Vamo costurando aqui, mano! Que esse povo é muito leve, cara! Vou pegar essa saída aqui! Ó, tem que buscar... Eu ia devolver o carro já, né, mano? Vem ser... Encerrou o expediente aí, né? Porém o Homer já tá ligou pra gente aí, como vocês puderam ver, né, velho! Ele tá na empresa! O cara quer sair, mano! Sexta-feira, né? Já não quer mais trabalhar! Então vamo lá! Um bônus aí pra vocês hoje! Fala, pra vocês! Fala, opa! Fala, blá! Bom, estamos chegando já! Não sou idê, eu vou ficar acima desse maluco tráfico! Nenhum! Roma! Oh, lá vem ele. Porra, a câmera não tá mostrando. Niko, bom ver você. Vamos! Vamos, vamos, onde é? Partiu! Niko, você não sabe o quão grande é que você está aqui comigo. Antes de chegar na Cidade de Liberta, as coisas foram terríveis. Eu ainda me lembro dos e-mails que você me enviou, cousin. Você deveria me saber quais as coisas foram neste país antes de chegar aqui. Ok, as coisas não são simples para nós aqui, mas juntos, nós estamos fazendo tudo bem. A América é uma oportunidade para um novo começo. Você é uma necessidade. Não há nada assim como um novo começo, Roman. Com todos os dias que vivemos, nós pegamos um novo bagagem. Um bagagem que nós devemos levar conosco para o resto de nossas vidas. Não há nada de derrubar e pretender que nós somos frescos e frescos, apenas porque nós chegamos de um barco em um novo lugar. Não há nada de ser tão dramático, Niko. O tempo é um healer. Nós vivemos e esquecemos o passado. Nada ajuda a um homem esquecer. Como... Ripe, round, americanos títulos. Você tem que se mudar de coisas que aconteceu para você e pensar em todas as oportunidades neste país. Chanceses de ganhar muito dinheiro. Chanceses de ganhar mulheres de faculdade. Não há nada. Chanceses de posto, Sôrânia. Eu ouvi isso. Eu não esqueci a nossa língua completamente. Ok. Vamos lá. Se divertir um pouquinho, né pessoal? Vamos lá, cara! Oh, f*** de p***. Vamos lá. Pô, mano. Tem que deixar o carro aqui no beco mesmo, cara. Ok. Vou estacionar aqui. Oh, certinho, né mano? Carro reto é uma beleza. Ó. Ficou de boa, mano. Bom, pessoal. É isso aí. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido aí, né? Não. Não vou mostrar aí jogando porque é meio chato, né cara? Deixa aquele like e até o próximo episódio. Valeu! Falou! Se der, né velho? Parece que as missões estão sumindo, né velho? Enquanto não tem mole, a gente joga assim, né pessoal? Falou! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Bom, vamos lá. Você fala P-6. Então vai para pequeno. Vado fácil de p***, né velho? Fábio. Boa Láso vai ser Chica. O que é isso? O que é isso?